Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Já está no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes dos beneficiários do PIS-PASEP. Os trabalhadores que ainda não sacaram abono salarial ano base 2014 tem até o dia 31 de agosto. Mais de um milhão de trabalhadores ainda não foram às agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica para receber o valor. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, lembrou que é possível consultar se tem direito ao abono salarial pelo site do Ministério do Trabalho, utilizando CPF ou PIS-PASEP e data de nascimento. Tem direito ao benefício quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e com remuneração média de dois salários mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há no mínimo cinco anos. O valor integral do abono é de R$ 880. Outras dúvidas podem ser tiradas na Central de Atendimento Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho. O telefone é o 158. O IBAMA investe para prevenir queimadas e incêndios florestais. As ações vão desde a liberação de recursos à contratação de mais brigadistas. Natália Mello tem as informações. 25 milhões de reais têm sido investidos anualmente pelo IBAMA na prevenção de queimadas e de incêndios florestais. Em 2016, 810 brigadistas foram contratados pelo órgão para trabalhar nas operações e outros mil devem ser contratados pelo Instituto Chico Mendes para reforçar as equipes. O prévio fogo, vinculado ao IBAMA, estima que 95% das queimadas sejam causadas pelo homem. De acordo com a expectativa do IBAMA, as ocorrências só devem diminuir em novembro com o aumento das chuvas. De Brasília, Natália Mello. 11 atletas militares que participaram dos Jogos Rio 2016 foram homenageados nesta segunda-feira aqui em Brasília. A cerimônia contou com a presença do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, e de autoridades das Forças Armadas. O Brasil quase triplicou a participação dos militares nos Jogos Olímpicos. Em Londres, eram pouco mais de 50 atletas. Já no Rio, 30% dos competidores pertenciam a uma das Forças Armadas brasileira. E a expectativa do governo é que esse número cresça ainda mais nos Jogos de 2020. 145 militares participaram das Olimpíadas. Eles disputaram 27 modalidades e trouxeram para casa 13 medalhas. Todos fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa e recebem apoio financeiro para treinar. Esse pessoal, ele vem sendo tratado com muito respeito, com instabilidade, com segurança. Esses atletas, primeiro, eles são escolhidos de uma maneira absolutamente pública. Todos vocês foram escolhidos de uma maneira pública. Tiveram que passar para um edital, tiveram que apresentar seus resultados, foram selecionados. E, a partir daí, passaram a poder se dedicar ao esporte, do mesmo jeito que você tem o soldado, ou você tem o oficial que é médico, que é dentista, que é, enfim. Esses eram aqueles que nós escolhimos para ser, de fato, esportistas. E foi assim que foi escolhido e é assim que funciona o mundo afora. O programa, que oferece aos atletas centros para treinamento, salário, atendimento com médicos, nutricionista e fisioterapeuta, além de apoio na participação em campeonatos e torneios internacionais, já mudou a vida de muitas pessoas. Possibilitou uma profissionalização que a gente nunca teve antes. Então, eu, os meus companheiros de equipe, quase toda a nossa seleção olímpica do tiro com arco, nós somos militares. E isso nos deu uma tranquilidade maior para se dedicar integralmente aos treinos. Para, realmente, você ter uma base, né? Porque atleta precisa da base, de uma segurança para poder competir. Acho que isso é fundamental na vida de um atleta, né? Para conseguir treinar sem preocupações de, ah, como vai ser meu dia de amanhã. As Forças Amadas acreditaram em mim desde que eu comecei a fazer a campanha olímpica. E acho que, para mim, isso teve um diferencial muito grande dos outros patrocinadores, dos outros apoios da federação. Porque eles, desde o começo, deram apoio e isso é o que você precisa para, né, deslanchar a sua carreira de atleta. E logo após a homenagem no Ministério da Defesa, os atletas militares e outros esportistas que competiram nas Olimpíadas do Rio foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente em exercício, Michel Temer. Além deles, participaram do encontro o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman. O presidente Michel Temer disse que os atletas são um exemplo para a juventude brasileira se sentir incentivada a praticar esportes. Temer também lembrou que foram sete anos de trabalho para que a Olimpíada fosse um sucesso. Foram sete anos de trabalho entusiasmado para que chegássemos ao sucesso que tivemos. Sucesso na área de revelar ao mundo, mais uma vez, as potencialidades do nosso país, porque todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança do tipo vai dar tudo errado, não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo porque, certamente, seguramente, os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos. Desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio Planalto para engrandecer o Brasil. Na verdade, nós temos a mais absoluta convicção de que o exemplo que vocês deixam, com as 19 medalhas, se repetirá agora com as Paralimpíadas. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite com a nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.